Primeiro, eu gostaria de entender a noção do pardo. O pardo é uma... Bom, a minha noção sobre o pardo é um pouco mais difícil, mas eu posso falar sobre como o pardo é usado, o termo pardo é usado no Brasil. Ele é usado como um desígnio de tonalidade de pele, de pele mais clara dos negros. Então, na real, ele foi usado como um desígnio de embranquecimento. Para mim, é um pouco diferente, a noção do pardo, mas eu posso falar sobre como o pardo é usado no Brasil como termo de branco. Ele determina a hue, a especifica hue da pele. E ele foi usado para branco o branco da comunidade negros. Porque ele se refere a uma cor menos branca. Então, você não é branco, mas também não é branco. Mas no passaporte, por exemplo? No passaporte, por exemplo. Caracteras de identidades, estudando de nascimento... Essa é a classificação que a maioria dos negros de pele clara eram classificados no passado. E isso é uma coisa que está sendo revista agora. E imagina mais ou menos no passaporte, mas mais também no cartão de ID e certificados de birth, que muitos dos negros com pele mais clara seriam considerados para ser pardo. Mesmo o Maxwell, ele mesmo, tinha que ter pardo escrito no certificado de birth. Porque se você tem pele mais clara, é melhor não ser negros. Então, é ligado com o trabalho, por exemplo, de Kerry James Marshall, falando sobre os negros sendo realmente negros, em suas pinturas? Você acha que tem uma conexão com o trabalho do Kerry James Marshall, no sentido de o preto da pele ser mais preto, ser totalmente preto? Nunca tinha parado de pensar nisso, mas... Assim, nunca tinha parado de pensar nisso tão profundamente, mas falando medianamente parece que as discussões elas são análogas, né? Porque, por exemplo, o Kerry James tem uma discussão muito específica sobre o escurecimento, né? E ele trata isso pensando na tinta mesmo, né? Eu... Quando, por exemplo, quando eu fazia autorretrato, eu... Eu não penso tanto nas sutilezas do uso da cor preta, como que o Kerry James pensa, mas eu também faço uma afirmação, por mais que eu sou preto de pele clara, mas quando eu vou me pintar eu sempre uso tintas mais escuras, né? Ou... Eu me retrato... É quase como se fosse um retinto. O Wagner Moura fez isso agora com o Marighella, né? Quando ele... Trouxe o Sr. Jorge para interpretar Marighella, né? Ele... Ele não... Eu vi a entrevista dele e ele falava que ele não... Pra ele era tão... Enfim, ele é um cara branco. Mas ele falava que quando ele chamou o Marighella, ele nem se questionou se... Porque o Marighella era retinto, assim, tá ligado? Ele só chamou e falou, pô, o Marighella é negro, você já é negro e... Enfim, chamou. Ele diz que o Cary James' discussão sobre a cor branca de pele, tem muita consideração para a cor que ele usa. E para o Axel, ele não faz isso com tanto consideração como o Cary James. Mas, por exemplo, em todos os tempos que ele pintou self-portraits em seus próprios pintinhos, ele tende a usar diferentes hueses de branco, mas ele sempre usa... Ele, sendo um branco branco branco, ele usa os melhores hueses de branco. E ele disse que... Há também uma coisa similar que acontece no cinema brasileiro agora, que foi com o lançamento do Marighella, que é sobre um ativista guerrilla dos tempos de teatro. Wagner Moura, que é o diretor, e ele é branco. Ele tirou o seu Jorge, que é um cantor branco branco. Um cantor branco. Um cantor branco branco. Ele é muito tyrant. Ele é brilhante. Eu amo ele. Ele tem uma voz bonita, muito sexy. Sim. E o Marighella não era tão branco como o seu Jorge. Mas Wagner Moura, mesmo ele sendo branco, ele disse que nunca tomou em consideração que ele não era o mesmo hueso, porque ele só considerou Marighella ser branco. E isso foi o suficiente. E teve várias controvérsias, né? Mas... Até eu estranhei, assim, mas... É muito claro que, poeticamente, isso é uma afirmação muito forte, né? Porque antes, a gente estava tendendo para o branco. Mesmo a gente que era preto, né? Tipo, fala, não, beleza. Meu cabelo, eu vou alisar meu cabelo. Ou tipo, vou pegar menos sol. Ou vou me vestir mais como um branco. E agora... A gente está tentando escurecer. Inclusive os brancos, né? Estão tentando escurecer. Então... Poeticamente, usar esse recurso... Assim como que o E.J.M. faz, né? De afirmar o preto... Eu acho que é uma afirmação importante, né? Então, ele... Ele está dizendo que havia muita controvérsia, mas... E mesmo ele, quando estava assistindo o filme, ele achou um pouco estranho no começo. Mas então ele achou que era um gesto muito forte, poético de fazer uma pessoa branca... Usar um artista branco para apresentar uma pessoa branca em geral. Porque ele estava dizendo que antes dessa última fase de lutas identitárias, mesmo as pessoas negras tentaram mudar para o branco, né? A lota da roupa, tentando usar roupas branco. E ele disse que isso foi mudando e as pessoas negras estão mudando para... Embracar suas identidades negras. E mesmo as pessoas negras estão tentando se tornar um pouco negras, no sentido de, tentando aproveitar mais cultura negras, ler artistas negras, ler literatura negras. E isso é o que as pinturas falam sobre. O mundo, a arte é muito negras? Deixa eu só... Você quer complementar? Sim. Ela está perguntando se... E é isso que as suas pinturas estão mostrando também, né? Os corpos pretos dentro desse lugar que é muito branco, né? Sim, sim. Sim, sim. Completamente. Completamente. Eu falei, sim. Sim, mas tem uma questão que é... Essa questão é muito interessante, né? porque... Rolou uma percepção coletiva da Beyoncé como uma mulher preta recentemente, né? E isso foi um headline no mundo, assim, né? Tipo, como assim a Beyoncé é preta? Então, eu acho que quando você... Eu acho que a pintura tem esse poder, né? Às vezes mais do que o cinema, mais do que a fotografia. Porque se você fotografa alguém que é preto, é um pulo depois do olho, né? Mas quando você usa pigmento preto pra retratar alguém, já não tem mais dúvida, né? Você pegou uma tinta que... Sei lá, quando eu pinto com graxa, né? A graxa é preta mesmo, né? O que você joga no quadro e já não tem mais esse... Esse abismo da representação pela foto ou do vídeo, que é quase real, né? Ele disse que isso é um assunto interessante e ele me lembra de quando a Beyoncé lançou a Formation e aí... parece que... havia uma realização subida pelo público, o público general, que a Beyoncé era nele. E as pessoas parecem surpresas por esse assunto, que ela estava falando sobre problemas nele. E ele disse que... na pintura, há um gesto forte para ser feito, às vezes mais forte do que na fotografia e cinema, porque na fotografia e cinema, se você pegar uma foto de uma pessoa nele, ainda há espaço para a interpretação sobre como nele eles são. Mas na pintura, quando você usa a pintura nele, não há espaço para a interpretação. A pintura é nele e é só isso. E é algo que ele... E é quase um choque, né? Porque tipo... da mesma maneira que descobriram a Beyoncé, tipo... se você vai pela pintura, você... você consegue... até no meu caso, né? Tipo... o fato de eu ser um... um preto... mais claro, né? Quando eu me pinto de preto, já é justamente para... de preto escuro, já é para não deixar essa dúvida, tá ligado? Já é para, tipo... passar por cima dessa questão mesmo. E... eu acho que a pintura tem esse poder, porque é sobre... é sobre pigmento, né? É sobre... a materialidade... a materialidade é mais... é mais forte, né? É... ele diz que na mesma hora que aconteceu com Beyoncé, quando ele pintou-se de novo, e ele usa o pigmento negro, ele não deixa espaço para interpretação, e a materialidade do pigmento que diz tudo por si mesmo. E aí, você pode... que é um dos pontos importantes da pintura, é que a materialidade fala para si mesmo, e não há... a segunda ou a terceira interpretação. Obrigada! 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 Obrigada!